Opa! Beleza pessoal, BulaGames com uma saga vizinha para vocês. Estamos aqui na parte, acho que é a parte 10 da saga marginal do cyberpunk em 2007 em busca do troféu ou diabo. A gente vai em busca desse troféu, tentar fazer algumas missãozinhas para aquas lá. E se der a gente faz a missão ao final secreto. Se não depois vocês já colocaram no youtube que tem o pessoal mostrando como é o final secreto. Assim como fazer e tal, aqui eu não sei se eu vou fazer não, porque eu estou naquele negócio naquela garica de jogar o final fantasy. Eu peguei e até agora não joguei, eu quero jogar e eu preciso pagar o cyberpunk para poder baixar ele. Que é aquele negócio, experimento e sacrifício que tem que ser feito. E se tiver uma atualização do cyberpunk depois eu trago mais para frente, infelizmente. É o que dá para fazer, né? É, vamos continuar aqui. A gente vai continuar aqui do carro, né? Porque a galera quer ver que acabou bem no meio da missão. A gente estava bem no meio da missão quando deu problema. Eu tive que salvar assim que ficou caindo direto, né? Vocês viram, né? Que a internet estava zoada. É, que foi um cabo que rompeu lá. Apesar que eu acho que tem cabo que rompeu. Eles falam assim, quer dizer que tentaram roubar os cabos, né? Tentaram roubar os cabos lá da coisa lá e deu esse problema. Até o amigo da minha irmã lá e o rapaz que estava mexendo no computador lá também ficou sem. E esse negócio é bem baixo, tipo no road que falam, o road sai bem baixo. A gente já viu isso aí na parte do nômade. Se a gente vai fazer o cooperativo, acho que não. Esse meio vai demorar um pouco. O que eu acho que vai mudar vai ter aqui uma missão, acho que... Vai ter uma outra missão, tipo... É, secundária, diferente. Igual no outro, se a pessoa é uma missão, eu vou tentar fazer essa missão secundária que é a única missão que faz diferente por enquanto. Que eu vi do outro. Tem um carinha lá, velho, que contratou a gente lá no assalto no começo lá e deu errado, né? É, a gente parou aqui, né? A gente ia falar com a Caco, né? Sobre algo do desfile, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer o esquema pra pegar o troféu, né? Eu tenho que lembrar, eu sei, até sei como que é. De coisa de cabeça, velho. Tem que salvar esse cara aqui, velho. Talvez a gente deixe ele morrer. Pela, mas ainda não? Então pula. É, pula, gente. Vou ficar, explana aí, tem que chegar no lugar. Esses NPCs é um ano pra chegar no lugar, velho. Esses NPCs são muito lentos. Principalmente aquele moleque lá no final do Silverhand. Quando você faz, é... É, o Silverhand dominar o seu corpo. Nossa, velho. Tem uma hora que o moleque dirige, parece que é um Pula, velho. No começo ele tá maior rápido. Tá rápido até demais. Depois ele vai maior lento. Mas a gente tem que tentar fazer... Eu vou tentar fazer a missão no Silverhand pra ver se eu consigo 60%. Que a gente consegue liberar. Só que a gente vai ter que ter... Os negócios em prante, tudo fudido, né? Tipo, nem tem que ficar mais coisa pro... Eu tô juntando... Acho que eu já vou comprar o Salto e outro negócio depois dessa missão, velho. Vou ir no Medicânico, velho. Essa missão com muita coisa, velho. Vai, Takemura! Anda logo pra... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Agora dá um soco. Miserável. Tá, tá bom. Vai assim mesmo. Meu Deus do céu. Ah, vai. Não quero saber de pó. Vamos saber. Cadê o Takemura? Mano, o Moku tava aqui. Moku sumiu. Cara, é o Goku mesmo. Mano. Onde ele já tá, velho? Caramba, eu não vi ele sair do carro. Isso é mágico, filho da porra. Gato, eu tenho uma coisa aqui que vai te deixar de pau duro. Essa boneca aqui. É o Orograma. E aí? Tá procurando companhia pra hoje a noite? Ah, tô a trabalho então. Pegar save aqui. Já vamos começar o jogo pegando save. Eu não vi como que é com a Buna. Com o Oro. Com o... A minha lona. A minha lona. É, mas aí eu tenho que colocar mais 18 na rave no final. Não sei fazer as coisinhas lá. Vamos fazer primeiro a missão que eu tô indo. Como eu sinto falta do barulho. Errou a andar. Errou a andar do futuro. Rogue, meu bem. Isso só pode ser algum engano. Não sei quem mexeu com tua equipe, mas os garras. Não, nunca. Meus guris sabem o lugar deles. Foi mal, mas tenho que ir. Ah, os garras são dela. Tenho convidados. Ah, os garras são dela. Vê, é tão bom ver você. Vê, é tão bom ver você. Ai meu Deus. Vê, é tão bom ver você. Nossa, que merda de piada. E seu amigo encantador, é? A gente só tá trabalhando junto. Takemura Goro desu. Okada-san. O Aidekite Koe desu. Ah, um cavaleiro. Uma pena que ele tá sendo caçado por todo mundo da Arasaka. E você vê, traz ele pra minha casa. Me dá um motivo pra eu não chamar as autoridades agora mesmo. É de Inua. É disso que tu gosta, Wakako. Se você quiser, temos um serviço. Não é nada simples. Então me conta. E lembra que tô com o telefone à mão. Preciso de informação do desfile que tá programado em Japan Town. Então é a Arasaka, de novo Eu só não entendo Por que eu O senhor Deschamps não atendeu o telefone? O que é isso? Arasaka, garras de tigre Uma família de cão atrás de um bando de gato, hein? Tu não deve gostar de quem matou o teu neto, na boa Isso foi há muito tempo O tempo resolve tudo, né? Mas uma ferida dessas? Uma ferida dessas, não Tá tudo nos cacos Quanto vai custar? Meus poços estão vazios Claramente Fica de presente, de graça Okada-san O que vem de graça, geralmente acaba caro Vai levar ou não? De graça? Tem certeza? Tenho meus motivos Só não tenho paciência Tá bom Japantown Vou fechar o distrito todo pro desfile Plataformas de dash A maior atração Vão voar por aqui, bem acima do nível da rua Não sei se eu vou matar os caras No percurso do desfile Varandas, passarelas e pontos de vantagens com boas vistas A Hanako Arasaka, convidada de honra Vai fazer um discurso do maior recorde Vai ser Exatamente Aqui O que eu ia fazer é o Victor Mas eu tenho que pagar ele E ele é 21 mil Eu não tenho dinheiro não Montes, eventos Vai ser grande No último desfile Tinha gente da Arasaka A paisana na multidão Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes E se isso não basta Só pra esse dia Vai ter um trilha-rede, pelo menos Usam a CCTV da cidade pra observar tudo O ponto de acesso é bem aqui Um centro de controle automatizado antigo Se quiser saber, é mais útil de longe No fim, os alegóricos vão voar de Japantown E vão entupir tudo de lixo até o talo E ninguém vai catar depois Isso é tudo que eu tenho Deve postar Então vai, segue seu rumo Não tá curiosa pra saber o que a gente tá querendo com tudo isso? Às vezes, ignorância é uma benção Nesse caso, eu vou logo descobrir, né? Né? Valeu, Wakako Agradecemos mesmo, Okada-san Vai, hein? Né? Absolused Vam morrer Essa informação pode ser o que precisávamos Mas tentarei investigar melhor Ficarei aqui por um tempo e ligarei para alguns conhecidos Assim que descobrir algo novo, avisarei a você Toma cuidado, Goro Você também, até a próxima É, agora vou fazer o que? A gente vai fazer o que? A gente vai pegar o mesmo E o mesmo A gente vai pegar o mesmo Que eu tenho que esperar eu quero fazer essa aqui mais, essa aqui tem ela do táxi lá essa missão do Piaz é muito chata, eu não quero fazer ela da santa é mais de boa a gente vai fazer essa aqui mais a gente vai fazer essa aqui mais a gente vai fazer essa aqui mais podia ter mais presença de palco, a digitação tá toda errada perde o tempo da música toda hora, mas até que serve tu é bom mesmo de fazer elogio, hein? foi assim que tu começou? artista de rua cheio de sonhos? até parece não tinha tempo pra brincadeira não, eu tava muito ocupado fazendo revolução seu fodão pode valer a pena se tu quer agitar o mundo, ele tem que te sentir primeiro e tu paga por isso, se as tuas letras falam merda dos corpos das gravadoras, quem vai fechar contigo? se desistir dos seus ideais, não tem edinho que cobre de volta tá bom neném, pelo menos tu fez uns shows, eu vi essas memórias tuas é isso aí, a gente tocava onde dava, parques, fábricas antigas, clubes subterrâneos desde o início eu tinha plateia, algumas gravavam nossa parada e nem sabiam quem a gente era então dá pra eu arranjar uns troços da samurai é isso mesmo que tu tá falando vou atrás dessas gravações vou ficar igual uma tiete gritando toda vez que tu abrir a boca bota fé ah vai, quero só ouvir enfim, acha que aquelas gravações ainda existem? depois de tanto tempo? a Rambo Cadenza é pertinho daqui a gente se matava de tocar lá lugar massa, lá tá cheio de gente com cabeça firme talvez saibam de alguma coisa mas acho que você pode ter considerado uma missão do Dione, né? é, e o capitalismo vence mais uma vez ponto pro outro time é por isso que não se traz guerreiros caídos de volta cedo ou tarde é devolver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda fala aí tu tá ligado na Rambo Cadenza? ah não, mais um tu não é muito novo pra gostar disso? como é que é? eu juro, todo dia aparece um velho chateado usando couro aqui perguntando pra onde foi a boate e eu tenho que ficar repetindo que os corpos compraram ela há uns 20 anos eu tinha era que colocar logo uma placa tá muito tempo em Night City? tempo suficiente pra aprender a não responder pergunta besta aqui é, comeu, pagou, vazou, sacou? tá muito tempo em Night City? tempo suficiente pra aprender a não responder pergunta besta tá ligado em alguma gravação da época da Rainbow Cadenza? tipo, sei lá, coisas da Samurai? Samurai, Samurai ah, aquele diabão vermelho com fundo preto? é, tô ligado sim tem um Tchum que aparece às vezes usando essa camisa pagando de trouxa com um bando de maluco aí e por acaso tu sabe onde eu encontro ele? é só voltar pros anos 20 bom, sei lá o cara tá sempre por ali naquele mercado o que que ele vende? moranguinho orgânico com creme o que que tu acha? ele vende umas fitas jurássicas de umas bandas indie antigas pra caralho ninguém sequer nunca ouviu uma delas já é, valeu não, não é mais experimente todas as coisas do Chromanticore 6 tem um sabor e... 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 Laser Pop aí? Alguma parada das Unscrax? Eu não tenho essas merda aqui, não. Tu tá querendo música boa ou música de baitola? Relaxa, meu tio. Tô zoando. Laser Pop? Merda de Laser Pop? Aqui, no meu estante? É... Fala. Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tem o Cartesian Dualist? Coisa do Eurodive? A Idade Overlord? E da Samurai? Chuchu! Nem precisa perguntar. Never Fade Away. Dancing Dwight, my ex. Chipping in. Pode escolher. O Silverhand era foda, um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles. Mas daí eu passaria fome. E olha lá, o fã número um do Silverhand. E com orgulho. Os roqueirinhos de hoje em dia não chegam nem aos pés. O Silverhand era pica demais pra eles. Silver quem? Eles eram pica, Doro. Pica. O cara agitou os fundamentos do mundo Corp. Ele morreu pelos seus ideais. E ele ser meio terrorista não importa nada? Lays are way down the rebel path. Quero um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se! Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo, já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações. Mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Eu sou poser não, rapá. Eu sei de tudo sobre o Silverhand. Então, me impressiona? Eu sei o que ele disse pro Carrie pela última vez. Foda-se essa banda, Carrie. Não é a tua plateia. Não é teu som. Faz tua parada. É, claro. Posso pensar em milhões de papos que tiveram. Sem testemunhos. Eu costumava vir aqui quando ainda era Rainbow Cadenza. Queria muito ter uma lembrancinha daquela época boa. Para de mentira. Tu é jovem demais pra lembrar dos primeiros shows da Samurai. Não tem nem ruga nessa tua quiroche aí. Aí, as aparências enganam. Como tu sabe que essa cara de comedor não é um implante? Tá legal. Troja. Como acabou o terceiro show da Samurai? Johnny, meu querido especialista. Dá uma ajuda rápida com o histórico da Samurai? É, terceiro show. Eu lembro como se fosse ontem. Taquei fogo na minha guitarra e destruí ela no palco. Geral ficou louco. E aí? Tenho mais o que fazer. Mole. O Johnny tacou fogo e destruiu a guitarra. Não. Eu sabia. Quem esmaga a própria guitarra quando tá começando? Uma nova é cara pra caralho. Johnny, por favor. Dá pra parar de dificultar a minha vida que já não tá tão fácil. Como é que eu posso dar uma resposta inteligente pra uma pergunta idiota? É tipo chutar um cachorro. Um cachorro cego. Tu sempre pulga desse jeito? Fizemos nosso terceiro show na Cadenza. Rolou um incêndio lá. Os retardados tentaram apagar com cerveja. O afro da Danny tostou. Ela usou peruca há um tempão. Nunca descolou um cabelo high-tech. Deixa eu pensar. Rolou um incêndio. Lembra dos idiotas que tentaram apagar o fogo com cerveja? Ah, quase me esqueci. Soube que foi o Johnny que iniciou o incêndio. Jogou fora um cigarro ainda aceso. Ah, porra nenhuma. O cigarro era do Carrie, com certeza. Mas aí, quem faz cagada é sempre o Johnny, né? Ainda não acredito que tu tava lá. Mas que se dane. Só fã de verdade é saber de uma parada dessa. Enfim, tem que educar os pimpolhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vai, pode olhar. Muito obrigado. Óficar. Espalha a boa palavra do Silverhead. Dizem que o tempo é o melhor professor. Achava que era verdade. Olha praquele cara, sessentão e ainda vivendo em 2020. O cara é Moti Etch. Não tá feliz por conhecer ele? Eu explodi a Torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Já tem sessenta anos. Alguma coisa deve ter mudado. Sabe o que mudou? A porra da fachada. Entrada de interface nova, xarope de ração frutado em vários sabores. O novo rosto da Arasaka. A mesma merda com embalagem diferente. Alguma coisa tá mudando. Talvez ainda não dê pra ver, mas... Mesmo assim, tá. É. Agora quase ninguém lembra quando alguém não era só um saco cheio de implante de segunda mão. Eu vou ter que aumentar a cor. Agora dá pra ganhar um... Oh, é logo. Ah, espera. Bom dia. Deixa eu ver o nosso implante lá. Essa missão ia contar alguma coisa. Contar alguma coisa. Essa missão ia contar alguma coisa. Que eu tô com quantos mil? Sessenta e oito mil, né? Dá pra... Tem arma pra caralho aqui. Eu passei por uns problemas há uns anos. Quero segurança. Fiquei curioso. Um dos meus clientes perdeu a cabeça, aqui mesmo, nessa cadeira. Ele o ivava que nem um bicho. Mostrou as lâminas e me atacou. Aí eu não tinha arma, só um bisturi. Tentei me defender, mas perdi um olho, quatro dedos e um rim. Mas... Eu sobrevivi, tô aqui. Eu prometo pra mim, todo dia, que nunca mais fico despreparada. Acha que esse paciente seu era psicossibernético? Não sei. Pra mim, cyberpsicose não significa nada. É um rótulo que dão pra quem é mal, cruel, por causa da cibernética ou não? Quero dar um gás nos meus cromos. Sim, sente-se e fique à vontade pra começarmos. Sim, sente-se e fique à vontade pra começarmos. Só mais pra você. Próximo. Os meus cromos já estão se acostitando. Vem cá, oi faz os seus citar e o bairro. Bom, oi não vai PE que UP, Nope sobra para mim. E o bairro você acha que a gente diz que não sai. Por favor, por favor, não. Ok. Eu não me matei. Você disse que eles já estão mortos, que eu estou... Não precisa nos matar. Deixe a gente morrer. Nos deixam morrer. Você é um mentirou, Vic. Você é o que eu gosto das pessoas. Para. Parado, Zay. Baixem as armas. Baixem as armas. Ótimo. Joga pra cá. Anda logo. Não precisa de arma. Não. Não preciso. Para trás. Para trás. 500 mil e pouco. 1.300. 5.400, porque esse aqui é o mais forte. Eu não quero jogar com diferente. Isso é uma merda. 15 mil e esse aqui. E aí Rápido. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Você me encontra? Calma, respira fundo, Panan. Me conta o que está rolando. Lembra do Saul? O líder do plan que eu fazia parte. Aham, acho que eu lembro um pouco, sim. Não importa. O negócio é... É que raptaram ele. Melhor não falar disso numa ligação, vê? Só me diz quando e onde. Você não sabe como é bom ouvir isso. Vai lá para o acampamento dos Aldecaldos. Eu explico lá. Aldecaldos? Achei que tu tinha seguido teu rumo. Oh, é uma história com vida. Faz favor de vir para cá ligeiro. E aí... Essa é a missão... Mas eu vou fazer essa missão da Sandra que está aqui. Perto aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, vão sair matando todo mundo, vai precisar da missão da Panan né, vai ter que esperar a missão da Judy também, as duas que eu vou fazer, a Judy eu tenho que esperar né, a Panan já tá aqui velho, aí tem essa, essa aqui, essa aqui que eu quero ver, mas essa aqui tá esperando eu baixar E aí HA HA HA! YES! PAPA! Eu vou pegar isso aqui, isso aqui dá a gana né? Não fica com vergonha! Aparece a ele! Ah, caramba! Essa é a sua normal! Fodeu! 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 E aí já volta. Deixa eu beber uma água lá que eu tô muito cedo. Deixa eu beber uma água lá. 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 Quem imaginaria? Corpo ou não, sem os cromos, a gente é tudo o mesmo saco de carne frágil de bosta, não é? Corpo ou não, sem os cromos de carne frágil de bosta, não é? Corpo ou não, sem os cromos de carne frágil de bosta. Corpo ou não, sem os cromos de carne frágil de bosta, não é? Corpo ou não, sem os cromos de carne frágil de bosta, não é? Olha que eu não lembro onde está esse bagulho dele Achei Ai caralho Não tem chance de te agradecer direito Não tinha alguém com você? Um cara parrudão? Quando você puder, agradeça ele por mim Ah, é... é que... O Jack morreu Ai, não, eu sinto muito Não, não foi por minha causa, né? Não, foi a Arasaka que matou ele Não muito depois que a gente te achou O Jack sempre foi muito tranquilo Pra falar pros outros Que ligava pra alguma coisa Mas depois de tudo que você passou Ele ficaria feliz por você se lembrar dele Enfim, o que importa É que a gente não morreu Agora, quanto a isso O banco de dados está com você? Bem objetiva, né? Bom, tu nunca vai adivinhar onde eu achei Com os rapinas Sandra, está aí? É, é só que... Bom, desde que eles me contaram o que rolou Eu não paro de ver eles Já devia ter imaginado que estava com eles Mas sei lá Não é como se eu fosse atrás deles sozinha, sabe? Ai, eu sempre acho que acabou Que aquelas pessoas já eram Olha só, tu tem trauma timplatina Não tem como melhorar Aposto que o problema do corte de sinal foi resolvido É, mas vai saber o que os rapinas estão planejando, né? Aham, enfim, isso tudo é passado agora Eu tenho mais o que pensar Quer conversar sobre isso? Relaxa, só leva o banco de dados pro meu AP Eu vou te mandar o meu endereço Valeu Valeu O que é isso? 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 O que é isso?